Nós é rico na saúde, na humildade nós percorre Tenho Deus, então sou rico, o diabo é que é pobre Ostentação de mentira, não faz a minha cabeça Eu não vou vender minha alma só pra conseguir riqueza Eu não quero aparecer, quem não é visto, não é lembrado Quem mandou lá no passado, no futuro é cobrado Como tem nego otário, que adora viver de imagem Não sabe o que é ilusão e o que é realidade Quer tirar onda de chefe, mas tá todo endividado Cordão de ouro é dos outros e o carro é emprestado Na rua da alma de rei, que moleque mentiroso Na sua casa geladeira, só tem água, luz e ovo Tá doido, tá doido, aperta o pauzinho garoto Viva sempre na humildade, não quer ser melhor que os outros Porque o retorno é triste e amanhã é outro dia Viva hoje na humildade pra ser bem sucedido na vida Vem quem pode, nossa firma é rica Rica na saúde e na sabedoria Não vivo de ilusão, vivo de realidade Quem é de mentira nunca vai ser de verdade Vem quem pode, nossa firma é rica Rica na saúde e na sabedoria Não vivo de ilusão, vivo de realidade Quem é de mentira nunca vai ser de verdade Pois quem trabalha com a mente se destaca dos demais Porque eu faço dinheiro e o dinheiro nunca me faz Pois quem trabalha com a mente Porque eu faço dinheiro e o dinheiro nunca me faz Porque eu faço dinheiro e o dinheiro